Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, quanto será que custa a CB500F2023? Eu fiz aquela pequena pesquisa e descobri quanto fica. Uma à vista, aqui para a minha cidade, Luiz Eduardo Magalhães, no consórcio e no financiamento. E caso vocês ainda não me conheçam, eu sou o Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo242. Para você conhecer esses valores, assista esse vídeo até o final. Deixa aquele like e sem mais inovação, vamos ao vídeo. Então, gente, a CB500F2023 está muito top. Na verdade, teve algumas pequenas mudanças. Para você que ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas ela está disponível em três cores, cinza, prata e vermelho. E tem o valor sugerido de R$ 39.100. Quando ela chega aqui na minha cidade, Luiz Eduardo Magalhães, ela chega pelo valor de R$ 48.700. Bem salgado, não é verdade, gente? Um pouquinho cara. E lembrando também, gente, que esse valor varia de cidade para cidade, de estado para estado, devidos, é claro, as taxas e também ao frete. Agradecer também o pessoal lá da Luiz Motos. Se você tem interesse em comprar sua Honda Zero Kilômetro, procure nossos amigos lá da Ronda Luiz Motos, nosso amigo Cristian Cunha. Vai lá, visita lá, dá uma horazinha para o nosso canal e diz que eu que te recomendei. Então, gente, vamos lá para a tela do meu computador. Ok, pessoal, estou aqui na tela do meu computador e vamos começar pelo consórcio. Isso aqui, achou CB500F ABS. Só clicar em simular. Vamos lá, internet. A internet está bem devagarzinho, gente. A CB500F, assim como a CB500X, está disponível apenas no plano especial em 72 parcelas. Para a versão F, ela está disponível em 72 parcelas de R$ 707,00, isto com seguro, e R$ 697,35 sem o seguro. Por mês, são contemplados 7 motos. Ela não vem com a documentação inclusa e o valor dessa carta e o valor da carta de crédito é de R$ 41.495,00. Gente, eu tenho um consórcio dessa moto, mas pessoal, está bem salgado. Realmente, começa um valorzinho até bem acessível que dá para você bancar, mas está muito salgado. A minha mesma parcela está em quase R$ 850,00, está R$ 841,00 e um pouquinho, mas está bem, cara. Nossa, eu estou até pensando se vale a pena continuar, mas vamos lá. Já que iniciou, vamos até o final. Então, está curtindo as informações? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, gente. E toda semana tem vídeos novos para vocês, vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Me segue também lá no Instagram, no arroba ronaldoliveira242. E vamos lá para o financiamento. Eu já deixei aqui já prontinho, já pelo Santander. A entrada mínima é de R$ 9.740,00 e as parcelas ficam em 48 vezes de R$ 1.390,08, bem salgada e gente um pouquinho pesada. 36 vezes de R$ 1.650,00 e R$ 0,27,00, 24 vezes de R$ 2.185,00 e R$ 0,70,00 e em 12 meses de R$ 3.845,00 e R$ 0,74,00. Pense em uma parcelinha cara, hein, gente? Você tem que ganhar um salário muito bom para bancar essa parcela. Mas vamos lá, digamos que você consegue dar R$ 15.000,00 de entrada. Com R$ 15.000,00 de entrada, suas parcelas ficam em 48 vezes de R$ 1.188,88. 36 vezes de R$ 1.416,00 e R$ 0,51,00 e em 24 vezes de R$ 1.888,10 e em 12 meses de R$ 3.334,00 e R$ 0,74. Eita, uma parcelinha boa, hein? Que coisa salgada. Vamos lá, gente, você consegue de repente, você de repente conseguiu juntar uma graninha boa e consegue dar R$ 20.000,00 de entrada. Suas parcelas ficam em 48 vezes de R$ 988,15. 36 vezes de R$ 1.180,03,00 e R$ 24 vezes de R$ 1.587,60 e em 12 meses de R$ 2.821,19. Gente, beijo salgado, não é verdade, gente? Está um pouquinho complicado a gente possuir uma moto de cilindrada maior, não é verdade, gente? Ou você junta bastante para dar uma entrada boa ou, infelizmente, não dá, não é verdade, gente? Vamos aqui tentar com... Vamos tentar com R$ 30.000,00 de entrada para ver como ficaria. Gente, com R$ 30.000,00 de entrada, a entrada já seria um pouquinho melhor, as parcelas já ficam bem melhor, mas é R$ 30.000,00, né? É muito caro. Fica em 48 vezes de R$ 658,72, 36 vezes de R$ 791,49, 24 vezes de R$ 1.067,25, E em 12 meses de R$ 1.902,73. Lembrando, gente, que vocês tomem aqui apenas com uma base, viu, gente? Para o financiamento, porque depende muito do banco. No caso aqui, o Santander, depende bastante dele, né? Vai depender do seu relacionamento com o banco, ver se eles aprovam assim de primeira. Geralmente, todo banco tem uma frescurinha, e o Santander não é diferente, tem também as suas frescurinhas, mas é um banco muito fácil de aprovar o financiamento, viu, gente? E aí, alguma dessas parcelas cabe no seu bolso? Dá para bancar sua CB500F2003? Eu espero que sim, e eu espero que vocês sejam muito felizes com ela. Se você tem alguma sugestão de motos para a gente fazer nesse formato, deixa aí nos comentários, tá ok, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado por me ver e até agora, tchau, tchau!